Se eu canto triste Prazer, você chegava Seu perfume me embriagava Da sua boca eu ouvia eternas palavras Se eu canto triste é porque tudo mudou Você se foi, só saudade comigo ficou Em nossa cama, outro alguém não consigo amar O meu corpo reclama, se alguém deita em seu lugar E agora eu pergunto, meu Deus, com quem ela está Se ela é infeliz como eu na hora de amar Ou será que essa outra pessoa lhe fez esquecer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Se eu canto triste é porque não tenho você Com outras mulheres já não sinto o mesmo prazer Você chegava, seu perfume me embriagava Da sua boca eu ouvia eternas palavras Se eu canto triste é porque tudo mudou Você se foi, só saudade comigo ficou Em nossa cama, outro alguém não consigo amar O meu corpo reclama, se alguém deita em seu lugar E agora eu pergunto, meu Deus, com quem ela está Se ela é infeliz como eu na hora de amar Ou será que essa outra pessoa lhe fez esquecer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar esta cidade Vou à procura nem que for no mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade, dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho Partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar esta cidade Vou à procura nem que for no mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade, dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho Partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Canal nostálgico Música com qualidade no Youtube Se você quiser levar Sando Lúcio Até a sua cidade O telefone é 0 Operadora 11 3361 3995 Hoje decidiria a vida Não vou mais te procurar Não vou mais te procurar Não vou mais em sua casa Não precisa me esperar Você foi uma estrela Lá do céu a me guiar Só que me deixou no escuro Quando o outro em meu lugar Como fui acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Que tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que podia entender E durante a minha vida Eu morri só por você E durante a minha vida Eu morri só por você Amanhã eu vou embora Aqui não vou mais voltar Aqui não vou mais voltar Sei também que a distância Pode me fazer chorar Sua casa Sua casa, sua rua Nunca mais eu vou passar Vou deixar pra outro alguém Que também vai te esperar Que também vai te esperar Como fui acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Que tomei raiva Que tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que podia entender Que durante a minha vida Eu morri só por você Que durante a minha vida Eu morri só por você Que durante a minha vida Eu morri só por você Eu morri só por você Eu não sabia que ela era cansada Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada Foi minha culpa, também não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela A sua agenda comigo esqueceu Do outro lado ouviu uma voz tão diferente O seu marido foi quem me atendeu Bebi desculpa e logo fui dizendo É linha cruzada, meu amigo, ou ligação errada Bebi desculpa e logo fui dizendo É linha cruzada, meu amigo, ou ligação errada Eu não sabia que ela era cansada Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada Foi minha culpa, também não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela A sua agenda comigo esqueceu Do outro lado ouviu uma voz tão diferente O seu marido foi quem me atendeu Bebi desculpa e logo fui dizendo É linha cruzada, meu amigo, ou ligação errada É linha cruzada, meu amigo, ou ligação errada Eu quero agradecer ao pessoal do Estúdio Transm Do Magalhães, do Magalhães, do Magalhães, do Magalhães Ao meu mestre, do Alan Cibens E ao meu amigo, a Milton José Muito obrigado Ontem friamente estive analisando Nossa convivência de um modo geral A monotonia da vida da gente Falta realmente é amor, afinal Há tantos defeitos, tantos preconceitos Tantos desrespeitos que chegam doer Vi que são grandes nossas diferenças E fica difícil a gente conviver Virada pro canto, não vê o meu pranto Me machuca tanto na realidade Defeito ou mania, sei que me judia Ficar todo dia com a dor da saudade Virada pro canto, não vê o meu pranto Me machuca tanto na realidade Defeito ou mania, sei que me judia Ficar todo dia com a dor da saudade A fidelidade não tem cabimento Para um casamento que não tem amor Se existe um papel assinado em cartório São formalidades que o homem criou Carrega o passado decepcionado O pranto guardado Pra chorar depois Mesmo separados, vamos ser amigos Pagar pelo canto, não vê o meu pranto Me machuca tanto na realidade Defeito ou mania, sei que me judia Ficar todo dia com a dor da saudade Defeito ou mania, sei que me judia Ficar todo dia com a dor da saudade Eu sonhava ter você numa casinha Me esperando debruçada na janela Mesmo que fosse uma casinha simplesinha Mas que o amor também morasse dentro dela Você queria ser da alta sociedade Sonhava até com um castelo pra viver Infelizmente contra a minha vontade Todo esse luxo eu não pude crescer Você não quis a vida simples a meu lado Teu coração só tem mania de grandeza Não pude ser aquele príncipe encantado Pra realizar seu lindo sonho de princesa Eu sonhava ter você numa casinha Me esperando debruçada na janela Mesmo que fosse uma casinha simples a minha vida Mesmo que fosse uma casinha simples a minha vida Mesmo que fosse uma casinha simples a minha vida Mas que o amor também morasse dentro dela Você queria ser da alta sociedade Sonhava até com um castelo Sonhava até com um castelo pra viver Infelizmente contra a minha vontade Todo esse luxo eu não pude oferecer Você não quis a vida simples ao meu lado Você não quis a vida simples ao meu lado Seu coração tem mania de grandeza Não pude ser aquele príncipe encantado Pra realizar seu lindo sonho de princesa O garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu O culpado por eu Da separação Hoje Sofro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim Tanta tristeza Traga mais uma garrafa Ou te vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem Outro homem Te abraçar Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Essa dama Já me pertenceu O culpado fui eu Da separação Hoje Sofro de ciúme Ciúme até do perfume E ela deixa E ela deixa no salão Garçom Amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje Vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem Te abraçar Música Eu hoje estive pensando O que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com o amor Eu já não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Não posso viver Não posso viver Sem o teu olhar Eu sempre busquei meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade Para a saudade em meu peito Poder então se abastrar Mas quando acorda a tristeza Volta comigo a morar Vivendo sem seus carinhos A minha vida é chorar Meu bem Música No meu castelo de sonho No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Não posso viver Sem o teu olhar Sem o teu olhar A vida sem alegria A vida sem alegria Parece até terminar O dia passa e a noite E eu me ponho a chorar Eu sem você não existo E vou gritando a cantar Meu bem Música No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Não posso viver Não posso viver Sem o teu olhar Música E me encontrar Abraçado com ela Aparta que é briga Aparta que é briga Aparta que é briga É briga E me encontrar Abraçado com ela Aparta que é briga Aparta que é briga A parta quebrida Somos iguais cão e gato O nosso amor é assim Morro de ciúme dela Ela morre de ciúme de mim Por isso brigamos tanto E não sei onde vamos parar Lá no fundo a gente se ama O pior é que mesmo na cama A gente está sempre a brigar Se me encontrar abraçado com ela A parta quebriga A parta quebriga A parta quebriga É briga De me encontrar abraçado com ela A parta quebriga A parta quebriga A parta quebriga Se eu saio pra algum lugar Na volta é uma guerra total Se ela sai Se ela sai vou atrás A parta quebriga A parta quebriga A parta quebriga É briga De me encontrar abraçado com ela A parta quebriga A parta quebriga A parta quebriga Alô Brasil Alô meu querido Norte e Nordeste Um abraço O abraço do Santo Lúcio É remédio ou veneno Um corpo moreno está me enlouquecendo De tanto desejo Estou nos braço Estou nos braços dela Melhora a minha vida Morrendo eu me beijo Ela é sensual É tão original É meu bem É meu mal Já não posso entender Sou tão grande e pequeno Vou vivendo e morrendo De angústia e prazer É remédio ou veneno Que eu estou bebendo Da boca de alguém Às vezes melhora Às vezes piora Faz mal e faz bem É meu sal É meu mel Meu inferno Meu céu É frio É calor Mas em pinto De paz Sempre queremos mais Quando é hora Do amor É remédio ou veneno Um corpo moreno Está me enlouquecendo De tanto desejo Se estou nos braços dela Melhora a minha vida Morrendo eu me beijo Ela é sensual É tão original É meu bem É meu mal Já não posso entender Sou tão grande e pequeno Vou vivendo e morrendo De angústia e prazer De angústia e prazer É remédio ou veneno É remédio ou veneno Que eu estou bebendo Da boca de alguém Às vezes melhora Às vezes melhora Às vezes piora Às vezes piora Faz mal e faz bem É meu sal É meu mel Meu inferno Meu céu É frio É calor Mas bem-vindo Tudo é paz Sempre queremos mais Quando é hora Do amor Alô mulheres No meu coração Tem lugar pra todos vocês Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Uma loira me oferece Tanto amor Tanta ternura É por isso que a quero Com paixão e com doçura Mas a outra é uma morena Que me faz enlouquecer Embora mais pequena Me enche de prazer Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Meu coração Meu coração continua Sem saber o que fazer Se é melhor amar as duas Sem nenhuma perceber Desse encanto não se acaba Eu já pensei Eu já pensei mais de uma vez Enquanto elas não sabem Somos felizes Somos felizes Que nada são iguais Que nada são iguais Mas não tenho certeza De qual eu gosto mais Essa vai para os ciganos de todo o Brasil Um abraço Um abraço do Sandro Lucioso Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Você é a ciganinha Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seu pai Que quero saber Se ele concorda Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai Aceitar nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano Você é a ciganinha Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seu pai Que quero saber Se ele concorda Com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai Aceitar nossos planos Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano Só porque Eu não tenho Sangue cigano Canal Nostálgico Música com qualidade no Youtube Caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H no ponto alto do amor Já era dia o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Basta me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H no ponto alto do amor Já era dia o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Basta me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Sandro Lúcio agora De volta a gravadora Gema Dos meus amigos Geraldo, Marisa e Sérgio Valeu! Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Pagando triste por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Que implora por teu carinho Só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi com uma flor Foi com uma flor que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes az São brancos de dor E dois olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Pagando triste por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Que implora por teu carinho Só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi com uma flor que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes az São brancos de dor E dois olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais Mais Só lembrança Só lembrança Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças De alguém que se foi E levou minha paz Foi tanto amor que eu lhe dei E nunca pensei Que ela fosse mudar Agora só resta esquecer Pois não posso viver Sempre a lamentar Talvez ela seja feliz Pois o bem que eu fiz O desprezo pagou Partiu deixando a tristeza E a incerteza E a incerteza De um novo amor Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças De alguém que se foi E levou minha paz Hoje essa dor Hoje essa dor me carrega Talvez ela nega O quanto me quis Nos braços De outra mulher Procuro esquecer Quem me fez infeliz Mas é grande a minha dor Eu sei que não vou Ser feliz nunca mais Vai lembranças Vai lembrança pra longe Pra ver se eu consigo Outra vez minha paz Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças De alguém que se foi E levou minha paz Outra vez minha paz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti